Oi, se você quer comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é minha loja, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais pesados de um nosso puxinho doido. Pena que não dá pra enganar meus itens, tem que tá tudo aqui atrás, olha aqui ó, não, não. Pra quem não sabe, depois que fez essa lareira de Natal aqui, olha a gambiarra que ficou pra enganar meus itens. Eu tenho que vir aqui atrás, abrir aqui e aí eu posso encantar aqui no meio da lareira. Enfim, no último episódio a gente fez aqui uma fornalha industrial e eu coloquei um sisteminha aqui ó, pra desligar a redstone porque ela faz muito barulho, mas hoje a gente não vai trabalhar com ela não. Como vocês viram no Jizzle provavelmente, mano, hoje eu vou fazer um esqueminha pra minerar automaticamente no Survivor, porque eu já tenho minhas ferramentas de diamante, a gente já deve estar no episódio 12 talvez e eu ainda não tô com diamante, tá ligado? Então eu quero dar uma corriginha atrás disso aí, vamos fazer um bagulho direito. Eu vou ensinar pra vocês a minha tática pra poder minerar automaticamente. A parte boa dela é que no Minecraft 1.15 ela melhorou mais ainda. Bom, pra fazer ela eu vou precisar de alguns itens pra começar a brincadeira. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas coisas que vai precisar. Pronto, pra começar é bom reparar a armadura, né, já que eu vou empresar e encantar ela. Tá bom, essa farm depende de duas coisas. Bom, a primeira é de você ter uma picareta boa. Não é nem uma farm na real, essa é a técnica. Uma picareta boa eu tenho, eu poderia colocar remendo nela, seria legal, mas... Bom, ela já é uma picareta boa. Outra coisa que eu preciso... Que isso? Por que eu levei dano? Isso aqui é baiacu? Ó, tem um baiacu aqui, foi a primeira vez que eu vejo um baiacu aqui. Ó, legal. Eu sabia que baiacu nascia aqui. Não me diga. Enfim, a primeira coisa que a gente precisa é uma armadura ok, que a gente tá trabalhando nisso agora. E também de uma picareta boa. A gente tem isso. O resto é tudo técnica que eu vou ensinar pra vocês. Tá, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de ou livros encantados com proteção contra fogo, ou eu preciso de muita XP pra encantar itens. Isso demora. Eu vou ensinar pra vocês o meu jeito de conseguir isso rápido. Bom, pra quem não sabe o que eu tô fazendo aqui, isso aqui é uma farm de pesca que eu tenho. Que por falar nisso, desde que eu fiz o vídeo, eu fiquei de trocar thumbnail por uma thumbnail que mostra esse livro de remédio. Só que até agora eu fiquei com preguiça. Vagabundo. Bom, a primeira coisa que eu queria era achar minha vara de pesca. Tipo, eu sei que parece uma coisa normal, mas eu não tô achando ela. E ela é boa, não quero perder ela. Será que eu deixei ela na minha outra ponta? Não sei. Eu vou abrir meu outro Minecraft e ver se ele tá aqui. Porque, mano, a minha vara de pesca sumiu. Ah, é verdade, né? Antes disso, que já pra eu aproveitar também. Pra avisar que tá saindo vídeo todo dia e saiu um vlog no canal. Então, passa aí no canal quem não viu o meu rosto e queira ver, mano. Então, passa aí, que é bem legal. Tá tendo bastante vídeo legal aqui no canal. Tô planejando muito vídeo. Então, deixa o like aí pra apoiar. Comenta alguma coisa legal pra aparecer no cantinho dos inscritos também. E é isso aí. Deixa eu... Eu vou abrir outra conta, eu já volto. Foi como eu imaginei. Se eu entrasse na outra conta, eu ia estar lá. Olha ali, ó. Tá pescando. Calma. O Optifine não lançou, então ainda não tem como dar zoom. Então, eu vou lá perto pra mostrar pra vocês. Tá. Enquanto ele ficar aí que nem louco pescando pra mim, eu vou ficar formando o GSP aqui pra ver se a gente consegue e a gente precisa. Vou ficar aqui um pouco eficaz e vou deixar expandando o bicho. Então, já volto. Ah, e em caso de dúvidas, a gente tá no dia 698, tá, gente? Enfim, daqui a pouco eu volto. Quantos dias passou? Tá no dia 699. Qual que tava antes? Eu não lembro. Isso aí, pesca mesmo, escravo. Isso aí, continua aí. Pesca bastante. Só pescou porcaria, hein? Esperava mais. Mas eu tô nível 30, isso é uma coisa boa já. Então, vamos ver se eu já consigo encantar os itens. Bom, pelo menos algum item eu devo conseguir. Boa, veio uma coisa boa de primeira. Faço profundo ajuda, mas proteção contra fogo era o nosso foco. Então, a gente deu sorte já. Bom, agora a gente precisa encantar alguma coisa bem bostinha só pra, entendeu? Ó, vai ser o peitoral agora. Peitoral nível 30. Tá, eu vou atrás de mais XP e vou pegar o peitoral nível 30. Caraca, tá dando os trovãozão louco, mano. Sou eu que acho mó legal quando chove no Minecraft. Mano, eu gosto muito quando chove, gente. Enfim, vou voltar lá, farmar mais um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Nossa, as nuvens ficam escuras. Gente, vocês gostariam de um episódio onde eu e o Delete fossem caçar trovão? Tipo, é tentar achar algum trovão, tentar buscar ele, fazer alguma coisa. Vocês acham que seria legal? Não sei, comentem aí. Eu tive a ideia aqui, mas... Ó, ele pescou algumas coisas interessantes, mas não pescou mais nenhum livro bom. Porém, essa minha segunda conta acabou pescando bastante arco e flash. Então, eu vou usar eles pra recuperar XP. Ó, gente, gente, gente. Não deu tudo certo ainda, mas olha. Proteção contra fogo 3 e proteção contra fogo 4. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Tô animado. Agora eu fiquei feliz. Que isso? Mano, meu barco. Você não fez isso, mano. Eu posso ser sem armadura, mas você não vai escrever. Eu vou te quebrar todinho. Mano, qual é o teu problema? Meu único barco. O cara vem e faz isso. Vou passar aqui só por desencarna de consciência, mas passou muito pouco tempo. É, eu já imaginava que não ia ter nada. Isso aí, fica pescando aí, ô trouxa. Quer dizer, lá, 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 lá. Finalmente, depois de um bom tempo. É um bom tempo. A gente vai finalmente fazer a nossa armadura. Primeiro eu vou encantar o meu capacete ou a minha calça. Eu vou encantar o meu capacete com proteção contra fogo 3. Opa, fina. E agora a gente vai pegar o nosso livro e a nossa calça. Agora a gente tá completo com proteção contra fogo. Que, por alguns, pode ser alguma bobeira, mas pra gente é a coisa que a gente mais precisa. É mentira! Agora a gente finalmente está pronto pra usar o esquema de minerar automaticamente. Tá, ó. Vamos tampar aqui por segurança. E agora, no Minecraft 1.15, lançou algumas coisas novas que podem ajudar a gente bastante. Ah, o mundo tá aberto pra lã, por causa que, né, tem a outra conta, tá? Ah, eu acho que fica em... Aqui, boa! Ó, uma coisa que é boa é você clicar no agachar-se para alternar, ok? E daí você clica aqui, ó. E agora, quando eu apertar shift uma vez, ó, ele mantém o shift. A galera que joga PvP no Minecraft, tipo, na versão antiga, tipo 1.8, essas coisas, eles usam um mod pra fazer isso. Bom, no 1.15 os caras adicionaram isso automaticamente. Agora, o que você pode fazer pra ficar mais fácil? Bom, se você já tivesse o Optify no 1.15, ia ajudar mais ainda a iluminação, mas ainda não tem. Bom, o que você pode fazer agora é segurar só o W e ir quebrando. Daí você pode colocar um peso no mouse, alguma coisa, tipo, você pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Você pode colocar o W pra ser na tecla espaço, e o botão de quebrar você pode colocar no Alt, por exemplo. Você pode colocar, sei lá, o celular ou alguma coisa em cima, que ele vai ficar assim automaticamente pra você. Bom, agora então, eu só vou largar minerando um bom tempinho aqui, e eu volto quando acontecer alguma coisa. Então, editor, timelapse. Ah, antes, eu só queria... Ah, legal. Mas então, antes, eu só queria falar uma coisa pra vocês. Ó, caso você não esteja entendendo o objetivo de tudo que a gente fez, quando eu cair na lava, vocês vão entender o poder desse negócio, ok? Bom, vamos pegar esse diamante aqui. Soltar o shift agora, aproveitar, né? Já chama, já pega aqui, né? Tá bom? Boa, pegamos bastante aqui, ó. Doze diamantes já. Ó, baga efetiva, né? Baga efetiva, né? Não, eu vou mostrar agora pra vocês, faz questão. Ó, tô com doze diamantes. Tá no normal. Entenderam o porquê dessa armadura? Tá. Enfim, caso a gente caia na lava, a gente tem muito tempo pra reagir, pra sobreviver, entendeu? Então, é por isso que dessa armadura. Enfim, vamos continuar aqui, né? Bom, e hoje eu queria mandar um salve pra alguns membros e pra alguns inscritos. Então, se você quer aparecer, ou virar membro ou comenta. Lembrando aqui, pra ser membro é dois reais, isso ajuda muito. E se você for inscrito, isso também ajuda muito. Então, se inscreve aí ou manda o canal pra algum amigo, beleza? Bom, eu queria mandar um salve pro Fedor Gameplay, pro Yoda Memes, pro Metal, que é membro há um mês, obrigado. Pro Faginadores na Fronteira, que é há três meses, obrigado. Pro Killer The Noob, pro Maníacos Por Tudo, que é membro há um mês, obrigado. Pro Heitor Pink, que também é membro há um mês, obrigado. E pro Rutube, que ele virou membro ouro. Muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo por virar membro ouro. Pro Cedra Henrique, pro Joãozinho, fã do LGJ, pro Desmonetização, que é membro ferro, muito obrigado. Pro Light Copia, que é membro há dois meses também, obrigado. E pro Logo Mítico. Muito obrigado por todos vocês que são membros. E quem quiser virar membro, é só clicar aí embaixo. E pra quem tá no iPhone, tem link na descrição também pra virar. Ó, 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 gente, como é útil. Como eu só tô cavando pra frente, o boneco, ele fica com o shift travado. E ó, a lava aqui, ó, que eu poderia ter morrido. Vai segurando. E eu não fiz nada, eu só segurei o W e fiquei deixando o bagulho clicado aqui. Eu nem vi a lava, o bagulho quebrou. Vocês podem ter visto aí na timelapse que o editor tá colocando, mano. É efetivo esse método. É bom. E vou continuar aqui de novo. Já sabe, né, editor? Timelapse. Eu também queria mandar salve pra alguns inscritos. Eu dei preferência aos inscritos que comentaram bem na hora que o vídeo saiu. E aos que falaram que mandaram o canal pra algum amigo, tá bom? Eu coloquei o Brian, o Fábio, o Pedro, o King, o Rian, o Fuyukinho, o Isaac, o Jonathan, o Akai, os irmãos Taiti, o Vinicius, o Ulisses e a Maria Clara. Muito obrigado a todos vocês por serem inscritos. E se você não é inscrito, se inscreve aí, pô. É de graça. Aqui, ó, gente. Achei mais aqui, ó. Deixa eu explicar. Não sei se dá pra ver direito no timelapse, mas... Tava acabando aqui e toda hora tava tendo muita água. Daí eu decidi descer um pouco e continue indo. Daí aqui tinha lava. Eu prefiro combater lava do que água, porque eu queria continuar no túnel reto sempre, pra não dar problema na hora de voltar. Achamos. Cai de olho aqui pra ver se não tem isso, lava. Tá, cansei. Vou voltar pra casa. E olha, como eu só coloquei tocha sempre na minha esquerda, agora pra voltar o caminho fica bem mais fácil, ó. Vou voltar pra vocês verem. Pronto, tamo aqui fora já em segurança. Vamos pegar nosso barquinho e vamos dar uma zoeada lá na forma de pesca. Bom, eu passei na forma de pesca lá e não tinha muita coisa. Só pescou mais ar. Flash pegou um de infinidade, é bom até. Eu dei uma bagunçada lá no baú pra depois organizar, pra ter espaço pra pescar mais. Enfim, esse é o meu método de mineração. Dá pra deixar ele 100% automático. Se eu, sei lá, jogar o Minecraft no segundo monitor e botar um peso no teclado. E daí eu posso ficar fazendo outras coisas na internet enquanto... Isso daí, porque daí não vai pesar. E se eu começar aqui na lava, eu tenho, sei lá, uns 30 segundos até morrer. Então dá pra eu ouvir o som ou olhar pro lado e ver. Então, na minha opinião, é bem eficiente. Quando eu preciso minerar, eu uso ele. Espero que vocês tenham gostado. E olha como a armadura não desgastou. Ó, acho que o capacete precisa de duas barras de ferro pra arrumar. Mas o resto precisa de uma barrinha só de ferro e já tá arrumado. Então funciona muito bem. É bem econômico. Eu também posso botar um remendo na minha picareta. Daí a própria XP da redstone, do carvão e do diamante já repara ela. E ó, eu consegui 23 diamantes com esse método. É muito bom. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, falou. Faz uma maratona de nosso mundinho, ó. Clica aqui do lado que você precisa de nosso mundinho. Então faz uma maratona aí e comenta em todos os vídeos que eu vou te mandar um salve, beleza? Então é nóis, falou e tchau.